Oi meus amores tudo bem com vocês estamos aqui gente hoje para fazer a nossa decoração de Natal e é claro que não poderia deixar de trazer a minha família né vou fazer decoração mostrar tudo para vocês então se vocês querem ver como vai ficar nessa decoração de Natal vem com vocês bom pessoal essa é nossa árvore de Natal ela é um pinheiro assim nevado olha é muito linda essa árvore eu já comprei já tem acho que uns dois ou três natais eu acho ela maravilhosa se eu não me engano gente ela tem 1,80 porque a gente tá vendo uma árvore de 1,50 é um pouco menor então acho que ela tem 1,80 a gente já montou antes porque ela faz muita sujeira então já deixei montadinha aqui ela dá bastante trabalho tem bastante galhos e aí a gente já deixou montadinha já para esperar né para colocar as decorações e aqui tá o tema que a gente escolheu esse ano a gente quer uma árvore bem simples mas bem linda o estilo assim um pouco mais rústico mas que remete mesmo ao Natal sabe aí aqui tem decorações que a gente comprou ano passado essas bolinhas mesmo eu comprei na minissô depois que passou o Natal que eu peguei um preço super legal tem coisas bem antigas aqui ó essas aqui ó eu tenho os dois natais que eu comprei lá na toque stock esse aqui então gente eu amo esse papai não é eu já tenho uns cinco anos que eu tenho ele eu sempre uso ele tem coisa que a gente comprou esse ano tem coisas né que não falei para vocês do ano passado nós vamos fazer uma mescla aí e fazer uma árvore de Natal bem bonita porque o significado não é todo ano gastar para fazer coisas diferentes e sim a paz né que a gente tem de usar realmente as coisas que a gente tem e ser feliz então vamos lá a gente vai decorar a árvore vai fazer vocês com a gente E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.